Uma ferramenta fundamental para o seu minisite Fala meu dedador, tudo bom? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu vou ensinar você como instalar e também mexer com a ferramenta chamada Yoast SEO para seu minisite Essa é mais uma sequência de vídeos que eu estarei ensinando você como mexer com o minisite e assim você vender muito como afiliado Bom, primeiramente você tem que ter já seu WordPress instalado e depois você entrar nessa parte aqui, plugin Eu estou mostrando aqui no meu canal, no meu blog na verdade, para dar um exemplo para vocês Então quando vocês forem fazer, façam em um minisite Bom, aí eu também já falei a diferença entre blog e minisite, é só você ver aí que eu estarei deixando os links na descrição E também vou deixar aqui o nome do plugin Aí é só você entrar aqui, plugin, adicionar novo e assim você vai estar entrando na parte aqui, Yoast SEO e vai aparecer esse plugin Você apenas instala e ativa ele que depois você já vai ter acesso a ele Bom, eu abri aqui um artigo meu que seria uma consultoria grátis de uma hora Então também já aproveitando, se você queira ganhar uma consultoria de uma hora, minha né, um presente Na verdade, que eu estarei dando para 3 pessoas Quando eu completar 30 mil inscritos no meu canal, eu estarei sorteando numa live surpresa Sim, eu estarei numa live surpresa do nada e estarei sorteando, tá? Claro que eu estarei entrando num horário que todo mundo entra, né, que todo mundo tem acesso à internet Não num horário de tarde aí que quase ninguém vai estar tendo acesso, né Mas enfim, se você queira ganhar, eu vou deixar o link na descrição É só você fazer o cadastro para que você possa ganhar essa consultoria de tráfego orgânico de uma hora, tá? Bom, vamos lá então Aqui tá como se fosse o meu minisite, né, para você estar montando E depois você pode instalar o plugin Aqui eu já dei uma mexida para não ter um vídeo muito longo para vocês, tá? O que que seria? Essa parte aqui, ó, do Yoshi SEO vai mostrar essa parte aqui Que é o título, o slug, né, esse aqui é o slug, ó Essa parte aqui E o título é esse aqui E depois aqui a meta description É essa aqui O que que você vai ter que fazer? Primeira coisa, eu já falei para vocês estudarem sobre SEO Palavras chaves para que você possa fazer com que o seu título seja Além de ter o conhecimento de copy, para chamar atenção Também utilizar a palavra chave A minha palavra chave é consultoria grátis marketing digital, tá? Essa aqui é a palavra chave Eu poderia até deixar aqui, ó, também, ó Colocar aqui, ó Imperdível Assim Ou às vezes assim, ó, colocar, ó Que chama até mais atenção também Entendeu? Beleza Completei aqui, ó, ficou verdinho Beleza O slug, você tem que colocar praticamente as palavras chaves Que seria consultoria para marketing digital Uma hora E tá aqui, ó Vai aparecer aqui, ó, marketing, tá? Depois também, aqui, o meta description Que seria você colocar também a palavra chave Mais algumas coisas que irá falar sobre esse artigo, né? Ou esse mini site Que seria Ganha uma hora de consultoria grátis Que aqui, ó, ganha uma consultoria grátis para marketing digital De uma hora Sobre tráfego orgânico Com as principais plataformas utilizadas entre os empreendedores Quando você completar essa parte aqui E ficar em tudo verde Quer dizer que você fez tudo certo, tá ok? Depois é só você atualizar E acabou Então é mais ou menos dessa forma que você utiliza o Yoast SEO Existem algumas formas também um pouco mais complexas Se você queira saber mais Eu vou deixar um link aqui na descrição Para que você possa acompanhar e saber mais Como mexer de uma forma um pouco mais avançada Com essa ferramenta chamada Yoast SEO Para mini site, para blog E dentre outros sites também Que queira utilizar essa ferramenta Que é fundamental Para quem está montando seu mini site, tá ok? Então eu fico por aqui Até o próximo vídeo sobre mini site Fique com Deus Tchau, tchau